A Feira de São Mateus TV veio farar por dentro desta vez aqui ao Pavilhão de Farturas Brunato. Vamos então conhecer um pouco mais sobre a história dessas pessoas. Olá, temos connosco o Carlos Gonçalves, o dono do Pavilhão de Farturas Brunato aqui da Feira de São Mateus. Boa tarde. Boa tarde. Este negócio aqui das farturas é um negócio já de família? Não, comecei sozinho. E como é que começou? Era empregado de uma firma e depois comprei e comecei a trabalhar para a minha conta. Qual é a história mais engraçada que guarda dos anos, de todos estes anos em que já tem farturas em várias feiras? O mais engraçado que eu acho mesmo é quando as pessoas chegam aí e querem comprar farturas e dizem que não têm dinheiro. Se lhe posso dar uma fartura, pronto, e eu dou. É normal. Desde o início, desde o tempo em que começou a trabalhar com as farturas, qual é o momento que para si foi mais marcante até hoje? O início da minha vida foi complicado. Quando comecei a trabalhar para a minha conta, sem nome, sem dinheiro e pronto, tive que lutar muito no início. Depois tudo se foi compondo. Tenho dois filhos que nasceram cá em Viseu. Isso também são histórias muito, muito marcantes para mim. E pronto, gosto muito da Feira de São Mateus. Primeiro porque tenho cá raízes e segundo porque é uma feira que, pronto, já são muitos anos, são 40 anos já de feira, marca-me muito porque foi aqui que eu comecei praticamente a minha vida. Já começaste a comer a tua fartura? Já, já comi muitas. E gostas das farturas de Brunato em especial? Gosto, gosto muito. Especialmente da Descolato Branco. Gosto das farturas daqui porque achas que são sabrosas e mais secas do que em qualquer outro lugar. Sem grande gordura, que às vezes também é um dos aspectos que não gosto tanto e estas achas, pronto, estou no ponto. Ideal. Ficámos então a conhecer mais um pouco sobre as farturas Brunato. E agora ficamos aqui com uma farturinha à tué de chocolate, a minha das normais. Oh yeah! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto